Uma situação comum que é feita em idade de terapia intensiva no Brasil todo é monitorar os sinais vitais, achando que isso reflete a dor. Bom, é importante saber que a dor é uma sensação bastante comum na UTI. Ao contrário do que a gente pensa, ela é mais intensa em pacientes clínicos do que em pacientes cirúrgicos, provavelmente porque o paciente cirúrgico já vai ter lá cicatriz cirúrgica, um dreno que a gente imagina que é doloroso e a gente deixa alguma medicação já prescrita para esse paciente então ele acaba sentindo aí menos dor, mas também é importante saber que a dor é o fator estressor mais importante. Então assim, uma sensação comum, os pacientes que sobrevivem à UTI relatam que é o fator estressor mais importante e ao contrário do que a gente pensa ela é mais comum em paciente clínico do que em cirúrgico. Nesse estudo grande, multicêntrico, internacional, os autores avaliaram a dor dos pacientes antes e durante vários procedimentos que são comuns de acontecer na UTI. Então retirada de dreno, aspiração traquial, inserção de catéter. E o que eles viram? Eles viram que os procedimentos mais dolorosos, aqueles em que a dor aumentou mais antes, após o procedimento, durante o procedimento, quando comparado com o período antes do procedimento foram as retiradas de dreno, principalmente dreno torácico, dreno de ferida e inserção de catéter arterial. E no estudo subsequente, esses autores mostraram que esses procedimentos sabidamente dolorosos se associaram com o maior desconforto psicológico dos pacientes. Bom, então a gente já sabe que a dor é comum e é importante. Então é uma situação que a gente deve monitorar com calma, com cuidado na terapia intensiva. Muitas vezes o paciente não tem como contar se ele está com dor ou não. A gente vai discutir isso um pouco mais pra frente. Mas uma situação comum que é feita em idade de terapia intensiva no Brasil todo é monitorar os sinais vitais, achando que isso reflete a dor. Então, o paciente com dor vai estar mais taquipneico, mais taquicárdico, mais hipertenso. E isso não necessariamente é verdade. Nesse estudo, que foi uma validação de uma escala de dor, os autores fizeram o seguinte. Eles mediram esses sinais vitais. Pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão arterial média, frequência cardíaca e saturação de oxigênio antes de um estímulo doloroso, durante um estímulo não doloroso, limpeza ocular, durante um estímulo doloroso, aspiração traqueal, que é um dos procedimentos mais comuns e também mais dolorosos da terapia intensiva, e foram ver se essa pressão, essa frequência cardíaca, essa saturação variava. E o que eles viram é que não. A pressão arterial sistólica, diastólica, média, frequência cardíaca e saturação permaneceram constantes ao longo de todo o experimento. Se estivesse o doente em repouso, estivesse o doente só sendo submetido a uma limpeza ocular ou estivesse ele sendo submetido à aspiração traqueal. Então, o padrão ouro é sempre a gente perguntar ao paciente. E para isso a gente tem algumas escalas. Então, a mais comum é a do meio, que está aí no slide, que é a escala numérica de dor, em que a dor é avaliada pelo paciente e ele dá uma nota para ela que vai de 0 a 10. sendo 0 sem dor e 10 a pior dor imaginável. De forma geral, a gente considera até 4 uma dor leve, de 4 a 7 uma dor moderada e acima de 7 uma dor intensa. É possível também fazer uma escala visual analógica, em que você coloca uma reta na frente do paciente, em que a esquerda é sem dor e a direita é uma dor insuportável, ele aponta com o dedo onde que está doendo mais, em que ponto que está a dor dele. Essa é mais subjetiva, talvez é mais difícil do paciente conseguir verbalizar ou apontar e a gente interpretar. A escala numérica normalmente é o padrão ouro, e o padrão ouro é a gente perguntar para o paciente se ele está com dor ou não. Mas, em muitas situações, a gente não consegue fazer isso. Embora o relato seja o padrão ouro, tem muitas situações em terapia intensiva que a gente não consegue essa informação. Então, por exemplo, um paciente que esteja em ventilação mecânica, que esteja mais profundamente sedado, ou um paciente que esteja em delírio. São pacientes que a gente não consegue, de forma adequada, quantificar a dor deles de forma numérica. Para isso, a gente tem escalas de dor, para esses pacientes que têm mais dificuldade de se comunicar. A escala mais comum é essa aqui, a escala comportamental de dor, Behavioral Pain Scale, que é uma escala que consiste na avaliação de três domínios. A expressão facial do paciente, a mobilização de membros superiores e a sincronia com o ventilador. Em cada um dos domínios, a gente tem uma pontuação de 1 a 4. Então, a escala vai de 3 a 12. Quanto mais baixa a escala, menos dor ou nenhuma dor, quanto mais alta, mais dor. Então, a expressão facial, a gente vê se o paciente tem uma expressão relaxada, ou se ele já contrai a face, se ele contrai totalmente a face, fazendo uma careta. Em relação à mobilização de membros superiores, se ele está relaxado, ou se ele flete os membros superiores, se deixa esses membros superiores totalmente fletidos, se ele está se retraindo. Em relação à sincronia com o ventilador, se ele tolera bem, se começa a ter tosse, briga com o ventilador, muita desincronia, ou totalmente incapaz de controlar a ventilação mecânica. De forma geral, uma nota acima de 5 é considerada inaceitável e é uma dor que deve ser tratada. O problema dessa escala é que, se você tiver um paciente que está profundamente sedado e curarizado, a gente não vai conseguir avaliá-lo. Mas, na terapia intensiva moderna, em que a sedação é mais leve, a gente evita bloqueador neuromuscular, a gente vai falar isso mais no final da aula, essa é uma escala bastante usada e útil em diversas unidades de terapia intensiva, inclusive é a que se usa no meu serviço. Outra escala comportamental de dor é essa aqui, a Critical Care Pain Observation Tool, CPOT. Essa escala, ela se baseia em 4 domínios. A expressão facial, movimentos corporais, tensão muscular de membros inferiores, e sincronia com o ventilador, se o paciente estiver em ventilação mecânica, e a vantagem dela em relação à outra é que a gente pode avaliar a vocalização em pacientes que estão fora da ventilação mecânica, mas não conseguem se comunicar adequadamente. Em cada um dos domínios, dos 4 domínios, a gente tem uma nota que vai de 0 a 2, sendo que 0 é sem dor, e 2 é a pior dor possível. Então, a gente tem aí uma escala que vai de 0 a 8. Então, em relação à expressão facial, é um pouco parecida com a anterior. Então, o paciente que não tem nenhuma tensão, o paciente que começa a ter algum sinal de careta, ou que tem um movimento intenso, contração facial importante, ganha 2 pontos. O segundo ponto são movimentos corporais. Então, o paciente que está relaxado, não se mexe, não ganha nenhum ponto. Que tem movimentos lentos, acaba ganhando aí 1 ponto. Ou o paciente que está tentando se proteger do ambiente, acaba ganhando 2 pontos. Avaliação da tensão muscular. Então, o paciente que está relaxado, na hora em que vai fazer uma mobilização da perna, é uma coisa assim que normalmente os fisioterapeutas fazem, ganha 0 ponto. Se está tenso, ganha 1 ponto. Se está muito tenso, 2 pontos. E aí a gente vê, se o paciente está em ventilação mecânica, bem parecida com a escala comportamental anterior, a gente vê se a ventilação está sincrônica, 0. Se começa a ter tosse, 1 ponto. Se ela está assincrônica, 2 pontos. Ou um paciente que esteja em delírio, mas não em ventilação mecânica, se ele está calmo, tranquilo, 0. Se ele está suspirando, gemendo, 1 ponto. Se ele está chorando ou soluçando, 2 pontos. Então, a escala vai de 0 a 8. E acima de 2 é considerado como tendo presença de dor. Reconhecendo a dor, e idealmente usando uma escala comportamental, se o paciente não consegue se comunicar, ou uma escala numérica, se ele consegue se comunicar, a gente deve intervir nisso. A primeira etapa envolve um tratamento não farmacológico. Diversas situações em terapia intensiva fazem com que o paciente tenha dor. Então...